Boa tarde. Como vai? Ah sim. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certinho? E você de casa? Tudo bem? Tudo certinho? Sexta-feira, certo? Quero convidar você, além da sexta-feira, sábado, domingo, tem loja aberta assim, né? Com todos os cuidados. E o nosso site funcionando 24 horas, o QR Code tá aqui, já pode acessar agora. Tenho três ofertas, o pessoal de casa aproveitar agora, viu? Coloca na telinha a primeira oferta de hoje. Primeira do dia, celular. O smartphone mais barato do mercado. Fernandinha, pega tudo, viu? Não, você vai procurar, vai perder tempo, gasolina que tá caro. Pois é. E vai ficar rodando atrás de um telefone mais barato que esse, você não vai encontrar. Esse é 32 gigas de memória, viu? Cabe muita coisa, completo. 399 e esse valor dividido até em 10. Cabe dois chips também, viu? É bom dizer, porque às vezes a galera tem dois operadores, dois chips, tá? Câmera frontal, traseira, esse é completo. 399, divide até em 10 vezes, sem juros, tá? 39,90, mulher, pelo amor de Deus. Parcelinha, cabe no bolso, viu? É. Tem outro celular também na promoção, a tela já maior, da Samsung, coloca na telinha, por gentileza, tá aí, ó. 139,90 mensais, o Galaxy A21s. Essa é uma tela de 6.5, é enorme. Quatro câmeras, Fernandinha. Não, esse é top, de verdade. Esse aqui, pega até a espinha que tá pra nascer, viu? Perfeito. Parcelinha de 139,90. Boa, Dino. E a próxima oferta pra você ver. Fernandinha, em alta definition. É, é. Abrei. TV 43 polegadas, smart, e esse é o controle com comando de voz. Por favor, não precisa do favor, não. Capelar, é só assim, com você, TV Tambaú. Já aparece lá. Tudo certo. Tudo certo. Fernandinha, aparece. Praga TV, aparece também. 165,90. 12 parcelinhas. Lembrando que essa aqui é uma das opções, mas são vários modelos lá na loja, de celular, móveis, fogão, geladeira, tudo na promoção. Então, vale a pena conferir e convidar você. Não tem como no horário comercial, shopping, Mangabeira, e no sertão, Patos Shopping até as 10h. Bluetooth, Wi-Fi, sistema Android, HDR, resolução das cores mais apuradas, até topar. Voa também, mas se você jogar, mas só não vai ter uma terça de bacana. Não, não só não. Mas faz tudo, aproveita. Portas abertas de armazém para a promoção, pra você aproveitar. Obrigado pela semana. E aí, um beijo, viu? Bom final de semana. Bom final de semana. Vamos continuar se cuidando, viu? Beija. Parabéns, dois anos de namoro, né? Acompanho você nas redes sociais. É luta, papai. Te amo, amor. Beijo, Renata. É, tamo junto. Acompanhe. É só amor.